Música Ministro Francisco Jerónimo Niawamba presta declaração IHA-KAK Ministro Assunto Parlamentares no Comunicação Social Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo Niawamba no inicial AEJ quarta semana IHA-KAK presta declaração IHA Comissão Anticorrupção Relaciona o caso instalação set-top box RTTL-EP Tu irá informação que o GMN acessa IHA-KAK notifica AEJ no número 00.idane.ruanuloresengida.k.tl Já foi investigado, mas o GMN tenta ter a confirmação, mas que o GMN acessa o comentário Antes né, KAK constituyona Francisco Jerónimo no dar argüido o caso o projeto instalação Set-top box RTTL-EP Tamba soça equipamento instalação set-top box o awesome bot Mas bem equipamento refere lá utiliza rodelor e prejuízo bastado o awesome token hitoreseng Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN